Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Começando mais um vlog maravilhoso aqui pra vocês. Gente, decidi iniciar o vídeo hoje, talvez eu termine ele amanhã, porque hoje já tá tarde, mas eu queria muito mostrar pra vocês a nossa janta. Eu vou fazer o capelete que a gente comprou, e aí como eu fiquei de mostrar pra vocês como eu ia fazer ele, na verdade eu comprei ele com o intuito de fazer em sopa, mas o Anderson não é muito fã de sopa, então eu vou colocar, fazer ele de um jeito diferente hoje. Aí decidi fazer ele com molho branco e de acompanhamento fazer batatinha frita. Nada saudável, mas uma vez ou outra a gente dá um luxozinho. A gente não podia estar dando esse luxo, mas hoje a gente vai dar. E aí eu vou mostrar pra vocês. Essa desculpa se a minha cozinha estiver escura pra vocês aqui, gente, mas é porque duas lâmpadas de reforço que eu uso aqui tá queimando. Aí eu já comprei pra trocar, elas já chegaram, só que eu tenho que esperar agora o Anderson, o tempo do Anderson, pra ele trocar pra mim, tá? Então, logo logo eu vou mudar isso, daí a cozinha vai ficar mais iluminada, tá? Gente, eu vou colocar sal aqui, coloquei água já pra ferver, ela já tá quase pronta. Vou botar um pouquinho de sal, porque o capelete ele é uma massa, né, igual macarrão. Tem gente que gosta de cozinhar com um pouquinho de sal, tem gente que não gosta, eu vou colocar pra já, meio que pré-temperar ele, entendeu? Pra já dar um gostinho nele. Pra quem não sabe o que é capelete, essa massinha aqui, ó, recheada, ela parece uma, um mini pastelzinho. E aí você pode fazer tanto em sopa, quanto do jeito que eu vou fazer aqui agora, ou com molho vermelho, enfim. Fiquem à vontade, tá? Meu óleo já tá quente, eu tenho um pouquinho de batata aqui, e vou botar pra fritar agora. Aí, seja o que Deus quiser, porque o óleo já tá quentíssimo, gente. Nossa Senhora! O óleo esquentou demais. Aí, bota muito gelo, nossa Senhora! Ó! Meu Deus! Vou óleo pra cozinha inteira, como eu amo ficar cozinha no óleo, gente! Como eu amo! Deia ter feito na picadeira, mas tá! Vai! Aí agora aqui, ó, já tá pronta a nossa água, né? Aí eu vou colocar pra cozinhar os capeletes. O capelete, gente, eu acredito que ele cozinhe igual o nhoque. Quando eles subirem, depois de ferrido, né? Quando ele sobe, ele já tá pronto. Eu peguei o recheado de frango. Sobrou um pacotinho dele. Vou deixar pra amanhã. Tô brincando. Gente, é... Tinha recheado de carne também, mas como eu prefiro frango, comprei o de frango, tá? Aí agora é só a gente deixar cozinhar aqui, esperar a batatinha fritar. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu molho branco. É muito simples, muito rápido e ele fica lisinho, gente, juro. Lisinho, lisinho, lisinho. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, porque aí depois a gente faz com o molho branco, joga o queijo por cima, dá aquela gratinada e pronto. Só isso. Só, a pessoa queria mais ainda. Ó, já tirei uma remessa de batata, coloquei mais uma, porque o pacote já tava acabando e quis fazer tudo de uma vez, né? Pra aproveitar aqui o óleo e o fogo. Aqui, ó, gente, o capelete já ficou pronto, tá? Opa, não vou conseguir mostrar pra vocês. Meu Deus, que desastre na cozinha. A pessoa ainda insiste em gravar vídeo pro YouTube. Mas olha, gente, o capelete já subiu, já tá pronto. E depois ele vai terminar de cozinhar também na hora de gratinar, não, no molho, né? Agora eu vou escorrer e vou começar a fazer o nosso molho. Prontinho, amores, já lavei aqui, ó, os capeletes, tá? Passei uma aguinha. Aí já coloquei eles aqui na travessa e vou começar a fazer o molho, tá? Vou utilizar duas colheres de margarina. Vou pegar aqui uma colher pra me auxiliar. Ó, já vou acender o fogo. Duas colheres de margarina. Aí aqui pra dissolver junto com a margarina, gente, eu vou colocar um caldo que norta a de galinha. Adoro o caldo que norta a de galinha. Aí vou desmanchar ele aqui, ó, pra ele se dissolver na hora de cozinhar o creme, né? Aí tu vai fazendo assim com a colher, ó, pra ele se dissolver bem e não ficar muito pedaçudo depois, né? Tem que ser bem dissolvidinho aqui esse caldo que norta, tá? Essa parte aqui, gente, é a gosto. O tempero é uma coisa muito pessoal. Então, quem quiser colocar aqueles... É, como é que eles falam, gente? Tem os caldos de galinha que ele faz caseiro, tem noz moscada, né? Aí eu tempero do jeito aí que você quiser. Eu gosto de temperar com esse caldo de galinha aqui. Daí aqui, gente, eu separei duas colheres de trigo. Vou dissolver essas colheres de trigo aqui, ó, com o leite. Dissolver bem, pra não empelotar. Ó, fica um tempo aqui batendo mesmo, porque ele tem que se dissolver bem. Vou colocar um litro de leite. Ó, um litro de leite. Vou baixar o fogo também. Aí você pega um escorredor. Eu vou usar esse que eu escorri o capelete mesmo, que tá na minha mão aqui. Pra mim jogar esse leite com trigo, porque, ó, fica pedacinho... Mesmo que a gente bata bem, fica pedacinho de trigo. Então, pra isso aqui não empelotar, eu gosto de passar na peneira, tá? Pronto, gente. Aí aqui eu vou acertar os temperinhos. Eu já coloquei sal no capelete. Esse caldo de galinha tem sal. Então, tem que provar muito bem. Pra não ficar muito salgado, tá? Aí aqui, ó, eu vou colocar salsa desidratada. Tá? Colocar salsinha. Vou colocar esse chimichurri em flocos aqui, que eu achei ele muito lindo. Ó, os temperinhos dele. Você consegue ver bem. Eu acho muito lindo esse aqui. Adorei essa marca, inclusive. Vou até procurar pra comprar mais. Ele tem alho em flocos, tem tudo. Eu gosto bastante dele. E pronto. Aí aqui a gente vai mexer como se não houvesse o amanhã, né? Porque senão ele vai queimar, vai empelotar. Então, a gente tem que ficar aqui um bom tempo mexendo até engrossar. E até porque o leite também ferve. Então, se a gente parar de mexer, ele vai vazar tudo, né? Então, a gente vai ficar aqui, ó, um bom tempo mexendo. Quando ele tiver, o creme já estiver pronto, aí eu mostro aqui pra vocês, tá? Prontinho, amores. Nosso molhinho aqui, ó, nosso creme, né? Já ferveu, deu aquela engrossada gostosa. Agora a gente vai colocar, ó, aqui no nosso capelete. Vocês estão vendo bem? Olha que lindo, gente. Aí eu vou só mexer aqui, ó. Eu dei uma lavadinha no capelete, que agora ele já gelou, eu dei uma endurecidinha aqui de novo, né? Pra não grudar, porque senão fica muito grudento. E aí eu não gosto. Ó, a quantidade de molho deu certinho pra um pacote de capelete. Deixa eu ver até quantos gramas tem esse pacote. 500, tá? Um litro de leite deu certinho pra 500 gramas, ó. Aí eu tô mexendo aqui só pro molho entrar, né? No nosso... Em todos os cantinhos do nosso capelete. Agora a gente vai finalizar com queijo. Levar pro forno pra dar aquela gratinada. E é isso. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Já tá tarde, eu preciso terminar a janta rápido pra alguém comer. Deixa eu só dar uma... Tudo bom? Tudo bem e você? Eu também. Tá bem? Como é que tá, Azar e o Tor? Estão lá guerrindo na casinha. Estão brigando? Estão. Oh, meu Deus. Vamos mostrar agora. Família, família. Olha, gente, batatinha com molho. Hum, outra coisa. Não, nós temos um pisco a pisco. Como eu disse, a nossa iluminação não tá das melhores aqui. E aí, essa aqui, ó, tá piscando agora, parece que tá numa balada, ó. Agora tem um estrobo. Gente, é o seguinte... Uma pisca, a outra queima e assim vai. É o seguinte... Sobre o molho, quando ele gela, né? Quando for pra geladeira, se você for comer de um dia pro outro, o molho, ele endurece. Então, cuida pra não ficar tacando muito trigo ou maisena, porque senão depois vai ficar igual reboco, né? Tacou na parede, não sai mais. Aí ele fica bem duro. Então, deixa ele mais molinho mesmo, porque na hora ele fica mole, mas quando você for comer outra hora e tal, depois que ele gela, ele dá uma engrossada, né? Vamos experimentar um capelete aqui. É a outra coisa. Oi, Tati, eu segurar o seu olho assim, que eu não quero ficar mostrando a bagunça, mas enfim. A gente decidiu fazer esse prato de última hora. E eu tinha mais queijo, mas tá tudo congelado. Aí eu até colocaria mais, né? Mas como eu esqueci de tirar, gente, só deu aquela miserinha ali. Sim, mas se tirar hoje, só amanhã pode descongelar. É, só amanhã. Se bem que descongela rápido, sabia? Nunca vi descongelar tão rápido um queijo. Vamos lá. Gente, tão gostoso. Substituir até a lasanha, assim. Ele é recheadinho? Sim. O que é o recheio dele dentro? É uma pasta de frango. Eu achei que ia vir frango desfiado, mas não vem, gente. Eu fiz suquinho de maracujá. Anderson tá ali fazendo o pratinho dele. Aí tchau... Sim, tá gostoso. É? Pegar bastante, porque eu sou maçudo. Olha, gente, ele é uma... Realmente, ó, é uma massa. Tu não vê frango desfiado nele. Diz que é de frango, mas... Eu fui tapeado. Você foi tapeado, amor? Não, você não foi, não, porque tá gostoso. Queria cortar um aqui pra vocês verem. Vai ser difícil. Olha como ele é por dentro, gente. É um frango meio... Micro, micro, micro do micro processado, olha. É um frango desfricado. Então, ó... Gente, tá muito bom. Meu Deus. Aí. Não, filma aqui, cara. Calma, tá ali na vasilha, depois tu pega mais? Vou pegar a vasilha toda aqui, ó, pra batatinha. Tu gosta de batatinha? Hum. Prova aí o capelete primeiro. Sem vergonha. Ah, eu fiz uma salada, ó, pra dizer que a gente é fit, pra ter um verde na mesa. Ah, Anderson. Já pego. Tá estourando, porque é muito clarinha a comida, aí tá estourando a iluminação, gente. Não sei porquê, mas isso aqui vai queimar a boca. Hum. Gostoso, né? Tu pegou o queijo? Peguei. Hum, mas isso aqui facilmente vai dar pra usar como um lasain. Sim. Se tivesse mais coisa pra rechear, um presunto, né? É mais ainda. Eu comprei pra, como eu disse, eu queria fazer uma sopa. Porque minha prima fez uma sopa, botou no grupo da família, fiquei com vontade, queria fazer uma sopa. Não é problema com esse negócio? Não é um capelete? Não é capelete, Anderson, é capelete. Aí ela fez sopa. Aí queria comer como sopa, mas assim tá gostoso também, ó. Se quiser jogar um arroz, um feijão... Não, brincadeira. Se quiser colocar um arroz, alguma coisa, junto pra acompanhar. Não exagera. Essa é a nossa janta maravilhosa de hoje, ó. Comer com alfacezinho aqui, ó. Alface não quer vir, vocês viram que eu tentei comer, né? Vocês viram? Olha o queijo puxando. Nossa, tá maravilhoso isso aqui. Bom, gente, dia seguinte por aqui, a gente comprou spots novas, né? Pra trocar aqui, que já queimaram, né? E eu odeio cozinha sem iluminação, gente. Por isso que eu boto sempre bastante lâmpada aqui, porque eu gosto sempre muito claro, né? E como vocês viram, tava queimando. Aí a gente comprou um kitzinho que vem em quatro, né, amor? No Mercado Livre. A gente já viu certinho elas quando chegou ali. Hora de abrir pra ver se veio tudo certinho. Minha tesoura mais cega que eu não sei o que. Temos que comprar uma tesoura, hein? Um investimento com tesouras. Sim. Rosa de preferência a próxima, tá? Cor? Rosa? É, rosinha. Ó. Olha, elas vêm juntinhas, unidas, irmãs. Olha que linda. Com fita? Pra não ter perigo de... Perder nada. Uhum. Adorei. Espero que sejam boas. Pagam um preço muito bom. Esse kitzinho aí foi quantos? 35 pila. 35 veio quatro? E a gente pagou 18 em cada uma. E essa aqui é de 5, né? Essa aqui é 7 watts. É mais forte essa aqui. Sério? Olha aqui, ó. 7 watts. Não, e detalhe, tá? Tipo, olha ali a bonita queimada. Aí ficou as duas marias acesas e uma queimadinha ali. Aí o Anderson vai... Não sei se ele vai colocar as três. Vamos ver, mas provavelmente às vezes eu vou... Provavelmente eu vou botar as três, porque aí fica igual, né? Essa aí é de 5, essa aqui é 7. E o Anderson tá achando que essas aqui já estão fracas, não estão mais... Né? Aquela potência toda. Não é que potencial, né? Mas também, né? Já vai fazer 5 anos que elas estão ali, coitada. Duraram até demais. Eu não sabia, gente, mas parece que tem modelos diferentes. Aí a gente até ficou pensando, será que é igual? Mas é, ó, é a mesma coisa. Não, a medida é a mesma, a medida é 9 centímetros. Parece, é. Parece a mesma. Tem que limpar o forro, inclusive, porque não é manchalão, hein? Branco o quê? Branco frio. Frio. É, se fosse branco quente e amarelo. Então não era branco, era amarelo. É um pouco diferente. Me responde. É diferente aquela dorinha. É diferente a modelo? Diferente? Não, é assim, ó. Não dá a amostra aqui? Meio amansada, cara, que pouca no meio. Sério? Tem um risquinho preto aqui, mas só limpa. Não tem sujeira, não é amassada? É caca. É caca. Meu Deus. Depois é só instalar, então. E foi com Deus. Deixou a gente falando sozinho aqui. E agora chegou a hora de colocar. Vou passar aqui ceninhas do Anderson montando, porque é um pouquinho complexo, só ele entende. Então, só pra mostrar pra vocês mesmo a gente trocando aqui e tendo iluminação nova. E tu cuida, hein? Olha, gente, ele tá atrás. Atrás dele tá escado. Você cuida, hein, moçinha? Eu sei lá, 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 hein, moçinha? It's you gotta be no other It's you gotta be no other I'm gonna need help I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I hope you can't help I know I'm not perfect, but some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray I guess you fade away Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal